No começo de janeiro, um convite eu recebia Fui conhecer o Cid Estrela, perdinho de Alexandria Encontrei só gente boa, meu Deus quanta cordesinha Passei por dentro de Aziz, cidade limpa e sadia Esta moda não é lenta, me hospedei de uma fazenda Por nome Santa Lucia Eu vi beleza e riqueza, que há muito tempo eu não via Molestina de respeito lá naquela moradia O seu dono conversava com classe e categoria Esta fortuna ganhei, mas não foi na loteria No lombo de burro bravo Trabalhei igual escravo pra chegar onde eu queria Trabalhar não mata gente Se matasse eu morria Quatro e meia da manhã Pelo mundão eu saia Compranto, boiada, macra, depois de gordo eu perdia A minha tropa ensinada Junto comigo sofria A minha esposa adorada Ajudou desesperada Eu ouvi com atenção O que o grande homem dizia Oh, meus olhos confirmaram As belezas que eu via Oh, perdido colonial A sua terra cobria Os touros brancos de raça Vagada branca de cria Lá na beira do Panema Deus me deu o grande tema Desta simples melodia Eu descobri um tesouro Que ainda não conhecia Família do Dorvalito Só me deu muita alegria Sua esposa e tuas filhas São três grandes simpatias Seu filho é seu grande amigo É bom que não tem quantia Um bom amigão que vale O Dorvalito no corale Mereceu esta poesia